A minha, a minha, a minha é uma vez Eu sou uma vez meu encantado Graças a Deus o Senhor Amor, eu quero mas não nogetką de um viver Amor, eu quero mas nãoende Amor, eu quero mas não mudar Amor, eu quero mais não viver Vem, 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 vem Dá não pra dizer que não preciso ir sem você Minhas calças vermelhas, meu casaco de general Cheio de anel Vou tirar aquele velho bairro Aquele velho navio Aquele velho navio E não preciso de muito dinheiro, graças a Deus É isso aí, gente. Eu estou com bateres nowin, dai tu não tem como você! Espera Não tenho. Fica, bate, bate... Tá do céu? Não, 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 espera! ...eu preciso mais palmas! Oh, lindo... Você pode falar para mim? Comecei! Em qual? Uh... Você tem um laptop? O que é isso? Na semana próxima Ok Eu tenho que... O que é isso? Muito bom, você é... Sim, escra! Escra! Eu tenho que... Ele está colocando o B no ar Na porta do céu Bate, bate, bate na porta do céu Bate, bate, bate Toc, toc, knock Ou não Já pleino Kevin Um goto Ele está colocando o B no ar Também Bate, bate, bate Bate, bate, bate Na porta do céu Bate, bate, bate Na porta do céu Bate, bate Vai mission以及 Na porta do céu Bate, bate, na porta do céu Bate, bate, bate na porta do céu Na porta do céu Contestar Estou morto antes de que eu morro Você é o latino? Você é o latino? Você é o latino? Onde vai, mano? Vai! Você viu a cara dela? Ela tava assim, ó. Eu juro que ela pensou. Ela foi daqui ainda. Ela segurou a mão, velho. Não sei! Esquisei-me! Ah, eu te pedi...